Por um mundo mais saudável. Oferecimento Fisioforma. Estética de resultados. Hoje nós convidamos várias digitais influencers para que conheçam o pré-lançamento do método T4D de modelagem. Este método reúne várias tecnologias exclusivas da Fisioforma, nas quais nós desenvolvemos um protocolo diferenciado de tratamento, onde é possível em poucas horas eliminar até 40% da gordura localizada. Além disso, todo método compõe um acompanhamento nutricional diferenciado, onde as nossas clientes usufruem de um método de emagrecimento associado. Então tudo isso faz com que as pessoas voltem à sua melhor forma rápida e principalmente segura. No método T4D, eu perdi na primeira semana 2 quilos e ao todo 20 quilos. Na parte de a circunferência abdominal, somando as três medidas, deu 50.5. Quer dizer, é muita medida para poder estar perdendo, né? Porque não é o que é feito, e sim como é feito. E dentro do site eu vi que tinha uma amiga, uma conhecida de uma amiga minha, e vi que ela tinha engordado por conta da gravidez, e era o meu caso que eu engordei muito, e que ela tinha eliminado os 10 quilos. E eu resolvi conhecer a fisioforma, marquei com a Luciana. A Luciana me atendeu, me deu uma super atenção. Logo já no começo, na primeira semana, eu perdi, eliminei quase 4 quilos. Faz uma diferença enorme no tratamento, não só os aparelhos, mas é uma junção dos dois, os aparelhos com a nutricionista. Fiquei muito feliz, eliminando os 16 quilos, e uma das minhas medidas abdominal foi de 15,5 centímetros, dando um total de 39 centímetros. Então, quem que não fica feliz? Eu estou muito feliz com isso. E eu indico a fisioforma, assim, de olhos fechados. Por um mundo mais saudável. Não interessa se você é uma celebridade ou não. Na hora de casar, todo mundo precisa de um assessor. Não é mesmo, Ed Mendes? É isso mesmo. Eu falo que o assessor é a alma do negócio, né? O assessor, ele tem toda a experiência, todo o know-how, para fazer uma festa perfeita. Uma festa que tenha início, que tenha meio e que tenha fim. E agora você está fazendo o casamento da Tiziane, né, com o César. E aí, como que é a preparação desse casamento? Esse é um casamento muito interessante, que é o casamento que a gente fala, casamento de famoso, né? Então, o casamento de famoso tem muitas celebridades, entendeu? Mas é um casamento como se fosse um casamento de qualquer pessoa mesmo. Outro qualquer, né? Outro qualquer. Porque eu falo que a experiência que a gente tem, legal, é atrações, é coisas novas, convidados já são uma atração, né? Eu falo que muitas vezes você não pode perder, porque o casamento acaba sendo atração, não por ser dela, mas sim para os convidados. É porque tem Ronaldinho, é porque tem fulano, é porque tem Beltrano. Acaba virando. Mas é um casamento comum, como os outros mesmo, né? Isso que é interessante. Oi, gente! A minha dica de hoje é sobre os benefícios da corrida de rua. Eu, por exemplo, adoro fazer esse tipo de atividade física. Acho que o primeiro passo é a gente escolher aquela atividade em que a gente tem uma similaridade, ou então se encontra naquele tipo de atividade. E eu me encontrei nessa. Como vocês podem ver, eu estou no meio de uma corrida de rua. Então vamos aos benefícios, os principais. Primeiro, tem o benefício psicológico, porque aumenta a autoestima e devolve para a pessoa toda aquela vontade de se vestir melhor e de se encontrar, porque ajuda no emagrecimento e tudo mais. Tem também a parte física, que melhora toda a parte cardiovascular. A pessoa melhora de uma maneira geral e também ajuda no emagrecimento. E o último benefício é o benefício estético, que ele vai ajudar você em todo o processo de emagrecimento e modelagem corporal. Gente, a gente tem que procurar aquilo que realmente faz toda a diferença para a gente. Eu me encontrei aqui na corrida de rua. Por um mundo mais saudável. Segredinhos da Lilian. E olha só, já está aí toda animadinha achando que eu vou falar sobre drinks, né? Não, é uma máscara de beleza, uma máscara hidratante e antioxidante, mas você vai utilizar, ó, vinho tinto. Pois é, anote aí o que você vai precisar. Quatro colheres das de sopa de vinho tinto e duas colheres de mel, mel mais líquido, tá? Modo de preparo muito simples. É só você misturar o mel com o vinho. Aí você vai aplicar no rosto e no pescoço. Movimentos circulares, aproveite, faça assim, ó, sinta o rejuvenescimento, sabe? Vai passando. Deixa agir aí a máscara por uns 15 minutos, mais ou menos. Depois você pode enxaguar com água morna, tá bom? E aí você vai tonificar e hidratar normalmente. Gente, essa máscara é tudo de bom. O mel tem muitos benefícios, o vinho tem muitos benefícios, mas você pode ter certeza que vai hidratar, perfumar a sua pele e ainda vai suavizar rugas e manchas. Aproveite! Hoje o assunto é sobre câncer de pele. Eu estou aqui com a professora doutora Cacilda. Eu quero que você me explique a respeito do que é câncer de pele. Bom, Luciana, câncer de pele, após uma exposição crônica prolongada durante toda a vida, as células começam a crescer, a se proliferar e formam lesões que, se não forem tratadas, elas vão continuar crescendo. Agora, quais são os principais sintomas, doutora Cacilda, que a pessoa pode observar que aquela manchinha possa ser um câncer de pele? Em geral, essas lesões continuam crescendo, elas vão sangrar, vão formar pequenas úlceras ou feridas e elas não vão cicatrizar. Então, as pessoas têm que ficarem atentas a esses sintomas. Lesões que sangram, lesões feridas que não cicatrizam, que descamam. Ela deve procurar um especialista para fazer o diagnóstico. Oi, gente! Vocês vão ver agora o depoimento da Regiane, que vai falar da satisfação com o seu tratamento. Vejam só! Olha, eu estou achando tudo perfeito. Estou alcançando resultados que eu não consegui alcançar sozinha. E hoje, o que eu percebo é o seguinte, com um mês, ele virei quase 10 quilos. E esse resultado está sendo visível para todo mundo. Aqui, as pessoas são maravilhosas. O atendimento é perfeito. O atendimento, o que eu tenho a dizer, é sensacional. Eu fico emocionada de dizer isso pelo seguinte, que a minha autoestima era muito baixa, né? Me sentia desvalorizada. E hoje, as pessoas vêm falar comigo, perguntam, nossa, o que você está fazendo? Então, vale a pena. Vem para cá, que vocês não conseguem entender nunca. Só tenho agradecimento por tudo. Obrigada, gente. Obrigada, Fisopor. Obrigada, gente. E a organização disso exige uma logística diferente no controle de entrada e saída dos convidados? Porque a gente sabe que todo casamento, toda festa, na verdade, sempre tem aqueles bicões tentando entrar. Como é que fica numa questão dessa segurança? Um casamento desse é um casamento mais delicado, porque a gente tem que ter tipo um cartão de visita, um cartão magnético, porque não é todo mundo que vai ser convidado. Imprensa também, muitas vezes, a gente tem algumas mídias que talvez acabam invadindo. Então, a gente tem todo o controle de um cartão magnético só para quem foi convidado mesmo, né? E no caso dela, é um casamento que é fora de São Paulo, que é fora da região, que é um casamento em Campos do Jordão. Então, é uma proposta diferente. É um estilo diferente, então a gente vai ter que levar para Campos do Jordão toda uma estrutura. E isso também requer realmente muita experiência, né? Porque a logística disso, lembrar de todos os detalhes para que tudo saia perfeito, o assessor é indispensável, né? Exatamente. Eu falo porque aí você tem que estudar o local, ver o que aquele local proporciona para a gente manter outra característica, manter outra coisa. Então, a gente tem que pensar em cobertura, pensar em estrutura de banheiro, pensar em gerador, porque a cidade, muitas vezes, é uma cidade turística, não tem a capacidade de um gerador. Então, você tem que pensar nos mínimos detalhes. Feito isso aí, pode deixar por conta do assessor, né? Pode deixar que a gente resolve tudo. Tudo certo. É isso aí, gente. Dica nutricional de hoje. Doutora Daniela, nossa nutricionista, vai falar tudo a respeito de sucos. Isso mesmo, em geral. O que pode, o que não pode, porque são muitas as dúvidas. Para começar, doutora Daniela, pode suco junto com as refeições, suco engorda, suco só natural, pode de caixinha, com açúcar, sem açúcar, conta tudo para a gente. Vamos lá, então, Lili. Vamos desmistificar essa questão, né? O suco, ele tem algumas diferenças básicas da fruta. Primeiro que, quando a gente vai bater um suco para fazer, a gente usa mais do que uma fruta, que é geralmente indicada para um lanchinho intermediário. Segundo, quando a gente bate o suco para o preparo, a gente quebra, né? Vamos falar dessa forma mais simples, as fibras se acompanham a fruta. E aí, o que acontece? A saciedade é influenciada, porque a fibra que mexe com a saciedade, né? Aumenta a saciedade, na verdade. Então, o suco, ele não vai ter esse poder de saciar, tanto quanto a fruta in natura. E você acaba digerindo mais fácil também, porque é líquido, né? Então, nesse sentido, a fruta in natura mesmo é uma melhor indicação do que o suco, porque no suco você digere ele mais rápido, tem menos saciedade e usa mais fruta. E a fruta, querendo ou não, tem o açúcar também presente nela naturalmente. E o valor nutritivo? Então, o valor nutritivo, ele vai depender do tipo de fruta que você está usando, né? Cada uma tem um valor nutritivo e uma caloria, mas todas, no geral, são ricas em fibras, vitaminas e minerais. Suco de fruta, tudo bem. Suco de fruta, no geral, tá? Tem esse teor nutricional bem enriquecido pelas vitaminas e minerais. A única preocupação é sucos prontos, adicionados, né? De açúcar, pó, isso tudo desconsiderar, tá? Usar o da fruta mesmo, mas com muito cuidado, porque a fruta, ela tem frutose. Então, a melhor opção é a fruta in natura. E se for consumir o suco, as duas melhores opções, maracujá e limão, sem açúcar, claro, tá? Só pra finalizar, junto com a refeição, pode ou não? Não é indicada, a refeição já vai ter a quantidade de carboidrato suficiente pra que você consuma meia hora antes, ao ok, tomar algum tipo de líquido, e uma hora depois seria o ideal, mas aí tomar cuidado com o tipo de suco de fruta que você vai tomar, porque cada um tem um índice glicêmico e pode influenciar na caloria do seu dia a dia. Aprende tudo. E aí, feito o diagnóstico, qual é o tratamento? O tratamento principal é a retirada e a cirurgia da lesão, porque através desse tratamento nós conseguimos confirmar o diagnóstico. E, além disso, a pessoa deve ser examinada o corpo inteiro pra procurar lesões na fase bem inicial, porque a gente tem que lembrar que todas essas neoplasias, esses cânceres, quando eles são diagnosticados bem na sua fase inicial, eles têm quase 90% de cura. Agora, existe aquele conselho que é melhor prevenir do que remediar. Quais são os hábitos preventivos que nós podemos ter que possa ser que, né, evite aí o surgimento do câncer de pele? Isso é fundamental, porque a prevenção ela vai evitar o desenvolvimento dessas lesões na medida do possível e ela começa desde a infância. Principalmente naquelas pessoas de pele muito clara, que têm menos defesa contra a radiação solar ou sol, que é o principal fator de causa do câncer de pele. Então, a prevenção é desde a infância proteger usando todas as medidas. Ou seja, proteger a pele com roupa, chapéu, boné, o óculos com a proteção de radiação ultravioleta e também o filtro solar. Hoje, todas essas medidas são disponíveis e também evitar o sol das 15, das 10 às 15 horas, essa é também a outra medida que vai ajudar na prevenção do câncer de pele. Obrigada, doutora! Então, para você ter um mundo mais saudável, é melhor você colocar em prática todas essas dicas de prevenção. Por um mundo mais saudável. Para atingir um objetivo em sua vida, é fundamental ter planejamento e organização. Com o emagrecimento, não é diferente e você deve dar um passo de cada vez. Então, aí vai uma dica para que você não desista. Para que você consiga incorporar um novo hábito, você deve repeti-lo por no mínimo 21 dias. Estudos da neurolinguística mostram que este é o tempo mínimo para que o seu cérebro crie conexões para manter um novo comportamento. Portanto, persista, se mantenha no foco e não espere mais você feliz. Eu penso que relacionamento faz parte da vida de nós seres humanos. Nós nos relacionamos com tudo, até com uma planta. Existe vida em tudo. O relacionamento é parte fundamental do crescimento pessoal de qualquer pessoa. E existe uma estatística que nós somos a média das cinco pessoas com quem andamos. será que você está se relacionando com pessoas capazes de te ajudar a ser um ser humano melhor? Então, fica a dica. Gostou? Compartilhe com os seus amigos. Simples assim, para que a gente viva bem e atinja os objetivos traçados. Por um mundo mais saudável. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Justina de Resultados E aí de ação